Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao canal Brincarte! Nós adoramos colorir desenhos! Hoje eu vou pintar esse desenho muito fofinho da galinha pintadinha! Então se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para ver todos os nossos vídeos de colorir! Então é isso, amiguinhos! Vem pintar comigo! Agora eu vou colorir a galinha pintadinha toda de azul! E ela tá ficando muito fofinha! Então se você é fã da galinha pintadinha, deixe um comentário dizendo quero ver mais desenhos da galinha pintadinha! E eu vou pintar muitos desenhos dela pra você! Tchau! 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 E como num passe de mágica, o desenho ficou pronto! Olha só pessoal, que desenho mais lindo esse da galinha pintadinha! Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal! Nós temos outros vídeos da galinha pintadinha! Clica abaixo para conferir todos eles! Muito obrigada por assistir! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!